Bom, eu te perguntei do LeBron James, porque tem uma passagem dele, pouco tempo atrás ele fez o segundo jogo que ele saiu do banco da história, da história da carreira dele, né? E o primeiro jogo que ele saiu do banco foi um jogo quando você demorou a renovar seu contrato com o Cleveland e tal, e ele foi seu parceiro por cacete. Vamos falar depois dessa história. Exatamente, já estou levantando essa bola já. Mas conta um pouquinho dessa história dele saindo do banco, para ele entrar junto com você na quadra, foi isso? Justamente. Foi no ano que eu fiquei, se eu não me engano, foram 19 jogos. Foi uma fase de negociação, né? Com o Cleveland, volta ou não volta, como é que vai ser? E na época eu lembro que eu não fiquei muito feliz com a proposta deles e tal. Calma, tinha terminado seu contrato, desculpa. Acabou o contrato. Tinha contrato, aí você tinha que renovar. Justamente. E aí, porque as regras da NBA, elas são complexas, né? No mínimo, eu não entendo nada, eu entendo só na hora que está acontecendo. Você tinha, você podia negociar com outro time, é isso? Você estava esperando... Podia, só que eu era o quê? Eu ia chegar nessa parte, eu era agente, livre, restrito. Você pode ser agente, livre, restrito, ou agente, livre e restrito. Aí, nesse caso, eu era restrito. O que acontece quando você é agente, livre e restrito? Se qualquer outro time fizer uma proposta pra você, ah, o cara quer te pagar uma coisa sem noção, aí é mais fácil, né, do time talvez não igualar. Mas se ele te oferecer X, o Cleveland falou, não, eu igualo X. Aí o Cleveland podia, ele tinha o direito? Eu teria que ficar em Cleveland. Eles têm o direito de, na hora que eles cobrem, você não pode escolher. Não é que você fala assim, eu quero escolher entre Cleveland. Não. Cobriu, você já tem que pôr pra Cleveland. Justamente. Então, o que aconteceu? Naquela época, você entra em negociação, aí o Cleveland não pode falar pra todo mundo, ó, quem fizer a oferta, não sei se isso aconteceu, acho que aconteceu, mas pode falar assim, ó, qualquer um que fizer a proposta pra ele aqui, eu vou igualar. Ah, eu vou cobrir, então... Aí você fica naquela, né, aí os times ficam assim, cara, eu tenho três opções, vamos dizer. Vamos dizer que se eu fosse a primeira opção de um desses times, aí eles vão lá e fazem uma proposta alta, né, porque no caso aí, o que tava acontecendo com o Cleveland era, né, querendo ou não, era parte financeira, que tava, né, você se compara com outros jogadores e tal, que você fala, pô, cara, isso aqui não tá legal, vamos lá, me respeita um pouco mais. Claro, claro. Se são três opções que ele tem, e eles vão lá e fazem uma oferta pra mim, vamos dizer, mais alta, o Cleveland vai iguala, aí você quer pegar, né, a sua segunda opção ou a terceira opção, aí você vai lá e faz uma proposta, uma proposta mais baixa pro cara, que eu falo, não, peraí, mas você ofereceu pro... Então, porque lá tudo, lá não é, tipo assim, tudo, todas essas propostas, é tudo, vai pra mídia, a mídia sabe, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Então, eu acho que por isso os times ficam com medo de se, né, beleza, moral da história, foi, voltou, foi, voltou, aquele, aquela briga, né, com o Cleveland, vai, não vai, não sei o quê, eu acabei, não sei se vocês lembram disso, eu acabei assinando com o Charlotte Hornets. Sim! Bobcats! Bobcats. E eles vão e igualam. A proposta. A proposta. Na mesma hora, igualaram e tal, e tudo mais, beleza. Igualaram, aí... Mas isso a temporada já tinha começado. Dezenove jogos já, se eu não me engano. Dezenove jogos a temporada já. E enquanto você não resolveu, você não jogou? Não, porque sem contrato, né, gente. Sem contrato não pode jogar. O Sacha também passou por isso, mas ele assinou logo ali no início da pré-temporada, ou da temporada ali, alguma coisa. Só, aí o que aconteceu? Voltei pra Cleveland, beleza, é Cleveland que eu vou ficar. Voltei, primeira semana de treinos e tal, pra se adaptar de novo, readaptar as jogadas, que eu já sabia praticamente tudo, tava com os caras já há um tempão. Era o Mike Brown técnico, né? É. E aí, eu acho que nessa época coincidiu que o Lebron tava machucado, ele ficou uns três ou quatro jogos sem jogar e voltava no mesmo dia que eu ia começar a jogar. E aí, eles fizeram um esquema lá de, não sei se foi coisa, acho que talvez tenha vindo da comissão técnica, ó, acho que seria legal, porque em Cleveland o clima ficou tenso, sabe? Na época, saía na imprensa lá que, ó, quem que você pensa que você é, não quer voltar pra cá, não sei o que, deve estar no Brasil, só até uma, é uma charge que fala? É, uma tirinha, sei lá, é. É, eu sentado na praia com barrigão. Caramba, caramba! Então, o clima ficou pesado, então, pra dar uma quebrada, eles falaram, Lebron, acho que conversaram com ele e tal, talvez tenha partido dele também, eu não sei, então não vou falar aqui. Você não perguntou? Ah, eu não. Ah! Aí... Ah, Lebron, caramba! Mas aí, ele saiu do banco, essa foi a primeira vez que ele saiu do banco e, de vez em quando aparece no Instagram aí, primeira vez que o Lebron, não sei o que. É, não, essa história veio à tona agora, né? Porque ele tava lesionado agora com o Lakers, ele voltou e saiu do banco, pela segunda vez na carreira. E aí, obviamente, qual foi a primeira vez? Aí voltou essa história. E você sabe qual foi a primeira vez, já que vocês estão falando de mim, que ele ganhou um jogo no dia do aniversário dele? Eu sei! Eu sei! Foi um game winner seu! Eu não sei o dia, quer dizer, o dia foi no aniversário dele, é óbvio. Foi pro Atlanta esse jogo! Mas foi num game winner seu! Foi! Foi!